Dá uma disparada pra lá, tava na casa, daqui a pouco saiu Estamos aqui no ponto de táxi número 43 Na Filipe Web, em frente ao supermercado extra Com o cachorro Cadinho, o mascote do ponto de táxi Nesse momento está acompanhando o Paulo Vamos mostrar a casa de Cadinho Aqui é a residência do mascote Cadinho Do ponto de táxi 43, da Filipe Web Vai lá, minha casinha é sua É o cachorro mais bem traçado da Filipe Web Aqui do ponto de táxi 43, da Filipe Web Pode crer Olha lá, tá sobendo Falei, foi você que passou lá dentro da Filipe Web Filipe Web Na Filipe Web Do ponto de táxi 43, dosinhos Do ponto de táxi 43, dosinhos CheveS Cadinho, Cadinho, esse é o Cadinho, chegou com a gente aqui, devagarzinho. Chegou e ficou, né? Vida boa. E agora é só uma roxão. Não, mas tem dois caras, por isso, lá... Os caminhões... Lá no Imperial tem três caminhões. E aqui, para a dirigida... Está comendo? Está comendo. Está comendo. Vamos terminando por aqui a nossa reportagem aqui sobre o cachorro Cadinho. Cadinho. Na Filipe Web. No ponto de táxi 43. Com certeza. Vamos agradecer a Paulo aqui. E os colaboradores. Fez a casinha do cachorro. Nosso amigo Serginho. É, poxa, que pariu. Netinho, Netinho, Netinho. Ei, 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 ei. Netinho, cadê Netinho? Tem Netinho, tem... Como é meu nome dele? Só cala ali, ó. Só cala. Tá viu? Só cala. Para, por mais que... O Estágio chegou lá. Cadinho, tá comendo? Tchau, tchau, tchau.